Eu vou te dar três motivos pra você garantir esse kit de vestidos nos tamanhos 4 a 8. O primeiro é que tem peça Milon e olha só que especial esse modelinho que a gente trouxe aqui pra vocês. É uma salopete em moletinho, tá? E você tem a blusinha de baixo. Então, salopete é sempre quando vem esse vestido sem alça e aí a gente tem a blusinha de baixo que acompanha. Então, forma até um conjunto aqui. Além desse, a gente vai ter outros modelos Milon no kit, tá? O segundo motivo é que tem Nanai também. Olha esse modelo todo floral aqui da Nanai. É um modelo que tem uma manga lindíssima, vai ter um super caimento assim, bem fluido e tem detalhe do elástico aqui. E pra fechar, o terceiro motivo é peça Dila, que também sempre faz muito sucesso. Essa daqui também tem esse recorte nos ombros e na parte de trás, ó, ela tem essa abertura e amarração, tá? Esses são apenas alguns dos modelos. O kit vai com as três marcas e vai ter modelos diferentes pra vocês. E cada um desses vestidos sai por R$35,00. Esse kit tá super especial, garanto o seu antes que acabe.